Prezado senhor Dunga, escreva essa carta para fazer um pedido muito especial. Eu sou um super jogador de futebol, um goleador como nenhum outro. Atuo também como ser pravante, zagueiro, lateral, atacante e na defesa se for necessário. Ah, esqueci de contar que também sou um grande goleiro. Por tantas qualidades, acredito que eu seja um grande reforço para o time que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Assinado Palhaço Papó! Não acredito que você fez isso, papó! Já pensou se todo mundo resolve escrever uma carta para o Dunga? Ai, ai, ele ia ter que deixar de ser técnico para ser leitor de cartas. Bem, como todo mundo aqui conhece muito bem o papó, nem preciso de dizer que ele tentou me convencer de todas as maneiras que seu plano iria dar certo. E no dia da escalação... E lá estávamos nós, ansiosos. Aliás, o papó estava ansioso. Eu tinha certeza que tudo aquilo era uma grande doideira. Mas ele me garantia que seria escalado. Para o centroavante, nós teremos Jadê Ilson. Para o zagueiro, teremos Roque Nilsson. O meio campo, teremos Richard Robson. E como capitão da seleção brasileira, nós teremos o Palhaço Popó. O tempo foi passando e pelo que eu percebi, o técnico já estava começando a ficar preocupado com a desenvoltura do papó em campo. De nada adiantava treinar, treinar, treinar. O Popó parecia estar ficando cada vez pior. Acho que deveria ser porque a Copa do Mundo já estava quase chegando. E só de pensar nisso, o Popó estava até com dor de barriga. Até que um dia, às vésperas da Copa, ele teve mais uma de suas ideias geniais. Prezado senhor Londunga, escreva essa carta para fazer um pedido muito especial. Todo mundo tremeu de medo. Claro, mas... Não é que ele teve uma ideia genial? Explicou para o técnico que, apesar de toda a sua habilidade, ele iria abrir mão do sonho de jogar na Copa do Mundo. Porque achava que ele tinha vários amiguinhos que também eram muito bons nesse tal de futebol. E que não custava nada dar uma chance para eles. Bem, graças a Deus, o Popó teve essa ideia genial. Ou então, adeus às nossas esperanças de nos tornarmos hexacampeães.